É bala no caveirão, é bala no login, é bala no caveirão, polícia Vai tomar de bom mutrinho, é bala no boquinha, é bala no cabelão, é bala no boquinha, é bala no cabelão É bala no caveirão, é bala no boquinha, é bala no boquinha, é bala no cabelão É bala no boquinha, é bala no cabelão, é bala no boquinha, é bala no cabelão Polícia, polícia vai tomar de bom mutrinho, vai tomar de bom mutrinho Polícia, polícia vai tomar de bom mutrinho, é bala no boquinha, é bala no meio素 É bala no cabelão, é bala no cabelão, é bala no cabelou, é bala no 눈 알� eu boquinha, é bala no cabelão disse,008111100 Transcrição e Legendas Pedro Negri